Oráculo Astro Cartomancia, Bate Celeste, 36 cartas astrais e manual explicativo. A resposta da vida nas cartas. Adquira já o teu exemplar em anamacieira.com Os meus caros amigos gêmeos, ora bem, gêmeos, para vocês vai calhar este eclipse na área que tem a ver com os investimentos. E atenção, porque investimentos não é só investir dinheiro, é também investir o vosso tempo, as vossas qualidades, a vossa energia, ok? E o que acontece aqui nesta área é que normalmente vocês são muito exigentes, vocês querem fazer grandes investimentos, vocês acham que deviam estar ali, deviam fazer aquilo, ok? Só que muitas vezes, exatamente porque é grande demais este objetivo que vocês têm para atingir em termos de investimento, vocês ficam com medo, ok? E se eu não consigo, isso não dá certo, ok? Claro que os outros não reparam, mas vocês reparam, vocês sentem, ok? E esta energia de medo, de travão, vai realmente travar a vossa vida. E o que é que acontece? Vocês não conseguem investir, ou os vossos investimentos não estão certos, vocês esforçam, se trabalham, fazem tudo o que é preciso e depois parece que não há os resultados que vocês queriam obter, ok? Então o que é que é preciso fazer? Eu dizia na introdução, ser mais sensíveis. E sensíveis para quê? Para entender que tudo o que acontecer, que não seja como vocês tinham planeado, é porque ainda não estavam preparados para isso, ok? Mas depois é também olhar para a situação e perceber, ok, não estou preparado, mas o que é que eu posso fazer para ficar preparado? O que é que eu preciso? Que ferramenta é que me está a faltar para que eu traça a transformação necessária e realmente consiga atingir aquilo que eu quero, consiga obter os resultados dos investimentos que eu faço, ok? Percebem a ideia? Então trabalhem esta questão da sensibilidade, do entender o que é que está a acontecer, do perceber o que é que vocês podem aproveitar daquela experiência para realmente melhorarem o que for necessário e mais dia menos dia realmente terem muita sorte e muitos resultados em relação aos vossos investimentos, ok?